Opa pessoal, vou falar agora para vocês sobre a ICO da 4NEW, faltam ainda 23 horas para terminar a ICO da 4NEW, perfeito? 1 Ether está sendo 170 FRNC, a 4NEW é inovadora, ela é a primeira eco-friendly, que vai ter energia amiga, tangível usando a energia como solução de blockchain, o blockchain vai registrar a energia que você vai consumir, que vai ser eco-friendly, muito bacana eles já são notícias no Yahoo Finances, CJNET, Japão, NMidias, já arrecadaram mais de 30 milhões de dólares o soft cap deles já foi alcançado, a partir do dia 17 eles serão lançados já em alguma exchange então o sucesso é certo, comprando hoje a moeda, você já vai poder estar negociando ela nas acidentes mas eu aconselho você a segurar ela, dada a natureza ecológica dos serviços que a 4NEW presta tenho convicção de falar que ela vai integrar com sucesso a rede blockchain dentro das aplicações mundiais e reais de resíduos para conversão de energia com ampla aceitação, aqui tem um vídeo explicando sobre eles, porque você deve investir isso é o mais interessante, em 2018, FRNCOIN, que é o token deles, vai ser aceito com pagamento de contas e serviços de resíduos de energia isso aí pessoal, serviços globais vão de transferência de dinheiro em linha de produtos farmacêuticos os serviços de cuidados urgentes, serviços de telemedicina, serviços de telecomunicação e não menos os prêmios de seguro, com conta de fornecedores como uma fonte finita fixo, de moedas disponíveis para venda a demanda vai superar em muito a oferta da FRNCOIN quando isso acontece o preço sobe lá em cima cadeia de bloco, a FORNIL é uma cadeia descentralizada ela é distribuída, onde todos e qualquer indústria será capaz do comércio isso é a parte mais interessante do projeto o roteiro dela, que é o roadmap delas primeiro com a de trimestre de 2018 eles querem comprar locais de plantas com permissões de planejamento e licenças reguladoras eles já identificaram esses locais são 30 acres no Reino Unido, em Sheffield 10 acres em Heffernstein, Reino Unido e 5 acres em Newcastle muito interessante são áreas onde eles vão construir as indústrias que vão conversar o lixo em energia e vão vender essa energia para você comprar a energia deles você vai ter que ter adquirido essas moedas deles em outubro de 2007, quando começou a oferta deles um hétero é 264 FRNC agora, um hétero é 170 FRNC ainda mesmo assim compensa aqui é a oferta, distribuição e alocação do orçamento deles 70% é pelo desenvolvimento da planta 10% para eles guardarem 10% capital 5% marketing 5% para o desenvolvimento do blockchain deles o timeline deles aqui, como é que vai funcionar perfeito? dia 17 de dezembro já vai estar mostrando aí nas bolsas de criptomoedas a equipe deles é fantástica só equipe top todo mundo com foto, linkedin isso dando muita credibilidade para eles aqui a equipe do adivisor deles muito experiente também no mercado as perguntas frequentes isso aqui é muito importante eles estão explicando tudo aqui como é que funciona que o 4NEW é o primeiro no mundo eco-friendly tangível que eles vão ter a empresa lá a indústria fazendo energia mesmo diferente dos outros que você só compra papel ou sistema aqui é você está comprando algo real um investimento fantástico você está investindo em uma usina de energia elétrica isso é um negócio altamente lucrativo 4NEW é uma segurança? sim, com certeza são consideradas como ditos tokens e tem várias perguntas aqui aqui do lado esquerdo nós temos as mídias sociais mais informações o sitemap início, propósito, sobre entre outras informações o e-mail para comunicação direta com eles eles estão localizados no Reino Unido pessoal, tem poucas horas para você aproveitar na descrição do vídeo tem o link do site o link do white paper o link do telegram e tudo mais qualquer dúvida só fazer sua pergunta um abraço ласт格 lá então o sou o s as 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 Obrigado.